Olá pessoal, eu sou o Falcão, mas tem outro Falcão aqui. Eu sou o Falcão também. É, dois Falcões. Eu sou o Falcão também? Hoje é uma noite especial em homenagem ao Falcão. Em homenagem aos Falcões. Vai aniversário essa semana? Olha aí, cara, você soube do meu aniversário? Eu sei, eu sei. Parabéns a você. Mas não podemos perder tempo. Este programa está começando. E agora é o Tanger! Começa agora o Balatante, o Balatante News FM. O programa mais desbocado que o Emerson Shake. Agora é a tarde com o Rafinha Basto. Sejam muito bem-vindos ao Balatante! Começando hoje, eu recebo em ritmo de brega, vocês viram no começo do programa, meu amigo Falcão. Falcão! Muito bem, olha só, também temos hoje um episódio, temos um encontro muito especial. Duas pessoas que nunca se encontrariam para tomar um café com Bete Zafir e Pelanza. Pelanza! Por um momento eu imaginei que o Safranca e a Bete Zafir está cheio de Pelanza. Não, não, não. Não é o caso, não é? Está bonita, está bonita. Tadinha da senhora. Uma senhora de idade, Marcelo. Praticamente a tua idade. Pelanza, e o Pelanza? Pelanza você, como é que é? Dava ali um... Ah, deixou-se umas porradas boas ali. Dava ali um cacete que ele ia cantar o de avesso. Gente, gente, o Eike Batista está pobre, ó. Está pobre. Não, não, calma aí, calma aí. Está pobre? Não. Está normal, tá? Está tipo a gente agora. É. O ex-homem mais rico do Brasil deu uma entrevista dizendo que perdeu tudo. Ex-homem. Não, ex-homem. Deixa eu explicar. Não é, eu escrevi errado. Não é ele, não é que ele deixou de ser homem, ele deixou de ser rico. Você entendeu, tá? Você entendeu. Mais ou menos, porque é um homem pobre que nem uma mulher feia. Entendeu? Você não come. Agora um homem rico e uma mulher bonita, ó. Aí é legal. Olha só, o Eike Batista admitiu a desgraça dele para o jornal A Folha de São Paulo. Ele não leu o jornal porque está pobre, né? Mas assim que o vizinho que tem a assinatura da Folha acabar de ler, ele pega emprestado. Quer dizer, tá? Já combinou, inclusive. Ele vai ler, gente. Vai ler. Depois vai usar, inclusive, a Folha do jornal para se cobrir à noite. Mas ele vai. Vai ler. O Eike Batista está devendo um bilhão de dólares. Um bilhão. Conseguiu entrar no SPC, no Serasa e na linha da pobreza ao mesmo tempo. Nossa. Só falta ir para o CQC. Porque ali tem pobre, viu? Ali tem gente miserável. É, Marcelo. Agora que eu saí, eu estou rico. Agora eu estou aqui, ó. Agora eu estou joiado. Você está bonito com essa roupa. Você gostou da minha beca? Pelo menos tem aquelas banhas aparecendo que você fica mostrando com aquele colete. Por que você acha que eu estou gordo? Eu não estou gordo. Eu estou super bem. A música de sensualidade para mim. Aqui, ó. É. Ó, super. Isso é uma rebolada, Marcelo. Atenção, atenção. Parou, parou, parou. Atenção. E eu não tenho bunda. Não tenho bunda. Não tem. Não existe bunda aqui, mano. A internet está fazendo festa da desgraça do Eike Batista. Eu li uns comentários bem legais. Dá uma olhadinha o primeiro aqui. Bota na tela. Eike vendendo almoço para comprar janta. O segundo, o segundo. Eike colocando água no shampoo para render mais. Está certo. Bom conselho. Isso é um bom conselho. E o terceiro. Eike pedindo para passar metade no débito e metade no crédito. Está mal. Está passando dificuldade. Não gostei disso. Eu não gostei disso. Mas não é só... Olha aqui, ó. Não é só a vida do Eike Batista que está mudando. A vida dos filhos dele também está. Sim. Acabou a mamata. Thor Batista. Era milionário. Tinha carro importado. E agora está fazendo o quê? Olha aí na tela. Trabalhando na reciclagem. Está vendo? Mudou. Mudou. Olhei em Batista. Pegava quem? Bota na tela. Babi Rossi. E agora quem ele está pegando? Bota na tela. Ninguém. Acabou, mano. Vai trabalhar para comer gente. Chega de mamata. Brincadeiras à parte, a gente torce do fundo do coração que o Eike Batista volte a ser milionário. É, não. Mentira. Eu não torço, não. Eu não torço. Eu não torço. Eu quero que ele continue pobre que nem a gente. Senhoras e senhores, a eleição está chegando. Sim. E é claro que é um momento especial que nós fazemos o quê? A bujanra. A agenda dos candidatos. Vamos lá. A candidata à reeleição, a presidenta Dilma Rousseff viajou até a Pucarana, a capital do Boné, onde foi presenteada com o novo Boné de Abarreta. Dá uma olhadinha. Está bonita. Pode entrar no You Can Dance agora. O candidato do PSDB, Aécio Neves, encontrou o José Serra e achou que ele estava morto. Mas não. Foi só um susto e José Serra passa bem. A candidata Luciana Genro do PSOL aproveitou o dia com menos compromissos e cobriu a sua tatuagem de fadinha com o rosto do Che Guevara. Já o candidato Eduardo Jorge do PV mudou seu nome para Azerá, que em Dugaélico significa Filho da Luz. O candidato do PCO, Rui Costa Pimenta, passou a tarde no centro da cidade, onde ficou irritado e deu uma surra num velho. Só isso que ele fez. A candidata Marina Silva do PSB passou a tarde num comício onde ela não falou, ficou apenas mostrando o shape trabalhado na academia do Paulo Rambo. Passarada, tá bonita, agora tá pegando. Os candidatos a Emael, Zé Maria, Pastor Everaldo e Levi Fidelix passaram a tarde na Lan House jogando League of Legends. Aê! E no programa de hoje, senhoras e senhores, eu recebo quem? O maior ícone da beleza, da moda, da estética, fashion, Falcão! Falcão! E também mais um episódio onde dois brasileiros se encontram para tomar um café com Pelanza Ibete Safir. Mas agora é a hora do quadro que eu adoro com vocês, o que passou na televisão do Passou na TV! E aí, Jão? Maneiro no puteiro? Acho melhor alguém avisar pro Oscar Magrone que a fazenda não é casa de tolerância. Foi só a parada começar que o tio Chico já sacou o kit Dom Juan do Andame. Fala, voa. Senta aqui, vem aqui. Vou, c***o. Boa, tio. Tá começando bem, irmão. Você me sensibiliza. E? E como fala esse cara, né? Quero juntar a fome que eu vou montar de comigo. Eu já passei da fase de conquista barata, vulgar. Conquista de quê? Do meu respeito? Você já tem. O que mais que você quer? Brusqueta. Não escorrega na casca da banana não, broha. Senão você pode ofender muita gente e envolver gente que você nem conhece em uma coisa besta. Mas são coisas bestinhas que podem ficar coisas grandes. Isso aí me surpreendeu, rapaz. De nada. Muitas coisas começam como besta. Tô mais careca que você de saber disso. Não, você tem o cabelo roxo, você não é careca. E é verdade mesmo. Tem a c*** roxo também. Ô, Rajão. Mais um pouco. E era o zóio dele que ficava roxo. E se vocês achavam que as ideias dele tavam sujas, é porque não viram as gostosas do Megaprenha. Palavra na tela já. Esquina. A palavra é a quarteirão, esquina, p***. Meu Deus, esse é um programa de família. Talvez não seja verdade. Fone, você manda e o Renato tenta enviar 30 segundos. Palavra já. Planta. Árvore. É lugar. É... Terra. Não pode dar duas, Fanny. P***. Quatro. Foi seu programa de família. Cor. Azul. Periquito. Verde. Periquito é verde? P***. Não. P***. Carol, porta a luta em você agora, Carolzinha. Trinta segundos, Carol. É pra eu contar? Conta trinta, vá. Trinta. Trinte e nove. Não tô acreditando que você tá falando isso. Não. Não é pra você. Trinta segundos. Teuzão. Sexo. Sentimento. Amor. Sentimento? É. É p*** mesmo. É um programa de família. Programa de família? Só se for a família de... Ah, deixa pra lá. E por falarem gostosas, nada como o programa do Ratinho e suas convidadas bizarras querendo ver a cobra fumar. Tião, eu estou realizando. Você fala que dá de cima de mim, já. Olha, eu estou realizando o meu sonho hoje. O meu sonho é ficar com você, rato. Vai ficar com o capeta. Tem cara ser romântico, ele, né? Eu só tô aqui porque eu amo vocês. Então não vinha, não. Bateu o desespero. Olha, ela vai escapar de novo. Murilo, Murilo! Epa! Murilo! Vai! Vai! Chamada vergonha alheia. A carcinha dela parece um paraquedas de bunda, né? Na época do Topa Tudo, que nós chamamos da época do Topa Tudo, ele tentou me comer várias vezes. Tentei comer na porrada. Jesus, quem é isso? Você tem que falar a palavra. Então pensei aqui, o que é aqui? Esse é um programa de família. E os dois, e os dois ficaram de pirau tudo. Você não me traga mais a gel no programa. Tá proibido de dar gel no programa. É isso aí, truta. Não deixa virar bagunça, porque senão vou pensar que é sempre assim. O quê? É assim mesmo, é? Ops, foi mal. E a Angélica se empolgou e mostrou pra todo mundo como é que se mexe um caldeirão. Juliana, que dança. Ela é madrinha de bateria. Ela dançou balé. Não dançou balé? Não. Quando você era pequena? Lá em Niterói. Dá pra cortar isso, pra não empolgar? Não. Isso é toda uma postura. Não, gente. Ela dança. Eu gosto de dançar. Libera o pau que o bicho vai pegar agora. Esquerda, frente, direita, atrás. Esquerda, frente. É fácil. Tô me sentindo a minhoca louca. Quer colocar a mão de olho também? Gente, o que que é isso? Não consigo parar mais. Eu não consigo mais parar. O que acontece? Não consigo mais parar de fazer isso. Ela devia estar naqueles dias. Pelo amor de Deus, gente. Vamos embora. Não consigo mais parar. Ô, Raticiane. Finalmente encontramos uma concorrente pra você. Aqui tá quente. Assim, tá frio. Muito quente. Tá frio. Aqui tá quente. Tá frio. Muito quente. Tá quente. Tá frio. Muito quente. Aqui tá frio. Aqui tá quente. Olha só, gente. Essa semana saiu, não sei se vocês viram, uma lista de celebridades. Marcelo, presta atenção. Que usam o Tinder. É. O aplicativo oficial da pegação nervosa. Verdade. É o aplicativo que você usa pra... Eu uso o Teflon em casa. O Tinder não. Não. O Tinder. Sim. Aquele aplicativo que o pessoal usa pra sair, pra se divertir e pra penetrar. Basicamente é isso. Entre os artistas estavam pessoas que você não imagina. Olha aqui, ó. Bruno De Luca. Kleber Gladiador. Eu imaginava assim. Eu imaginava. Kleber Gladiador do Vasco. E o ex-BBB Alain Passos. O que me deixou muito impressionado. Não que o Alain Passos tava no Tinder. Sim, que ele tava vivo. Os caras sumiam. Eu não lembro quem. E o brasileiro comum, senhoras e senhores, será que ele tá pegando o pessoal no Tinder? Essa é a pergunta que fica no ar. É o seguinte, nós fomos às ruas, conversamos com algumas pessoas, eu vou mostrar essas pessoas aqui e nós vamos decidir juntos se vocês acham que ele tem cara de quem tá pegando gente no Tinder ou não. Beleza? Você em casa também vai na brincadeira comigo. Vamos lá. Roda o primeiro. Vai lá. Rafael, você tem Tinder no celular? Tenho sim. Já comeu alguém que se conheceu no Tinder? Ih, pela cara. Pela cara. O que vocês acham? Não! Eu acho que ele pegou um pessoal. Eu acho. Vamos ver então. Vai lá. Roda. Vai. Graças a Deus. Mais de uma vez. Graças a Deus. Graças a Deus. O quão desesperado tem um cara que come alguém e fala, é pra você. É pra você. Obrigado, senhor. Vamos pra mais um. Roda aí. Vai. Você tem Tinder no seu celular? Não tenho mais, mas eu já tive. E quando você teve Tinder, você transou com alguém? E aí? Vocês acham que sim ou não? Sim. Não, os caras tão dizendo que sim e as meninas que não. Ela tá com um cara de quem vai falar mais ou menos, que não existe. Não, é. Mais ou menos não existe. Vamos ver então. Vai lá. Roda. Eu acho que sim. Vai, Roda. Não. Ah, empolgação. Qual essa empolgação? É bonita ela. Bonitona. Qual essa empolgação com a vida? Ninguém vai comer ali. Vamos para mais um, vai. Mais um, Roda. Você tem Tinder no seu celular? Tenho. Já transou com alguém que você conheceu no Tinder? Olha, claro que já. Olha, se não transou, eu tô entrando no Tinder agora. Eu tô procurando ela, né? Vocês acham que sim? Porra, vocês acham que a menina tem cara de vagabunda aí? Pô, sacanagem da parte de vocês isso. Eu acho que não. Roda, vamos ver. Não. Não? De jeito nenhum. Não. Toma, viu? Aham. É. É a Dani Calabresa do mundo bizarro. Eu ia falar, Dani Calabrezinha. É. Vamos para mais uma, última. Vai lá, Roda. Você tem Tinder? Eu tinha. Você deletou por quê? Porque eu tô namorando. Você já conseguiu comer alguém que você conheceu no Tinder? Hum, eu acho que esse aí... Eu acho que esse aí usa gaydar. Ah, não. Vocês acham que pegou ou não, gente? Ah, não. Os caras estão achando que não. As meninas também acham que não? Sim. Ah, você tá desesperado. Você tá querendo edar pra eles. Bom, beleza. Vai lá, Roda. Eu acho que sim. Vai. Não, eu não tirei essa sorte ainda. Ah. Naquela época. Não tive essa sorte ainda. Eu não entendo qual que é a sorte de você ir transar com uma pessoa que você nunca viu na vida e que você conheceu em um negocinho que você vai ficar e falar... Tudo bem? Eu esperava outra pessoa, porque nunca vai ser. Mas, ó. Ei, que batista. Tá aí uma dica pra você perder seu tempo. Vai pro Tinder. Vai pro Tinder. Marcelo Mestre. Oi. Já estou com o devido traje para receber esse convidado. E quem é o convidado muito especial dessa vez? Olha, Rafinha, ele não é cachorro não, viu? Porque ele é o Falcão. Ah, é? É? Falcão! Obrigado pela visita, Falcão. É, é? É, é. É, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é. É, 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 é. Esse é o disco do Falcão. Esse é um nome de disco pro cara que acertar, pode fazer o Enem que passa. E você errou. Você errou. Eu errei? Errou. A sucessão de sucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Vai de novo, vai de novo. Vê se você acerta. Vai, vai. Vai. A sucessão de sucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Aí sim. Eu trouxe aqui um kit. O kit lascou pra você. Tem um kit? Tem um kit? Tem tudo aqui? Tem camisa? É, o kit pariu. Eu vou guardar no meu coração. Você sentiu que eu botei uma beca especial pra você? Que coisa linda pra você. Você é pra te receber, Falcão? Eu fico satisfeito quando eu vejo um cara assim mais mal vestido do que eu. Ô, Falcão, eu passei na frente de um bloco de carnaval. Sim. Os caras estavam fantasiados de teletub e me olharam e falaram, você tá mal vestido, Rafinha Basta. Você tem ideia de como você anda por aí? É verdade. Esse traje todo surgiu de onde, Falcão? Rapaz, isso foi uma coisa que eu fui fazer um festival lá no Ceará. A primeira vez que eu subi num palco. Um palco? Não é palco, não. Palco. Subi num palco. Tá, depois você conta a outra experiência. Aliás, palco é uma palavra invocada. Numa palavra só, ela tem pau e cu. Palco. Você vê como é que é, né? Um abraço pra família brasileira. Sim, mas aí é o seguinte. Eu fui cantar uma música minha que se chamava Canto Bregoriano Número 2. Ok, ok. Como eu nunca tinha subido num palco que tava nervoso, aí o cara, chegou um cara lá da banda e disse, rapaz, por que você não veste uma roupa brega assim, vem assim, a moda Valdir com Soriano? Aí eu, é mesmo, pelo menos um óculos escuros você fica mais corajoso. Como é que era o Canto Bregoriano? Canto Bregoriano era uma música mais ou menos assim. Se me tornei um pecador e não segui a tua lei, não rogai por mim, Senhor, como manda o versículo 16. Aí tinha um refrão que era... É meio religioso o teu negócio. Era, mas entrava um refrão que era... Apurrinharei o Senhor, apurrinharei o Senhor. Falcão, eu gosto muito do teu som, mas o nome dos teus discos que é incrível. Eu, eu, a seleção de nomes de discos que eu separei aqui, porque eu quero que você me diga exatamente de onde surgiu. Pois é, são nove lá, né? Olha só, a besteira é a base da sabedoria. A besteira é a base da sabedoria. Aí eu tô contigo, aí eu tô contigo. Olha aqui, ó. Quanto pior, melhor, 500 anos de chifre. Aí foi quando tava pra ser completado os 500 anos do Brasil, no ano 2000, 99, 2000, então resolvi lançar um disco. Analisei, pesquisei toda a história do Brasil, descobri gente que é corna e ninguém sabia. Quem que é corna? Na história brasileira? Na história do Brasil. Pedro Áfio Cabral, era corna. Mas por que que é corna? Era corna. Rapaz, quem não sabe Pedro Áfio Cabral, o rei de Portugal traçava a mulher dele, frequentava a mulher dele. Tá falando sério? Aí ele pegou, arrumou um negócio no navio, o besta ficou três meses no mar e o rei comendo a mulher dele lá. Foi isso que ele passou. Mas você pensa, olha a quantidade de índia que ele tava se divertindo aqui. Traçou as índias aqui e a mulher dele de Recife, que era a base portuguesa. Claro, imagina. Recife mesmo. Mas o rei se deu bem, né? Quem hoje em dia no Brasil é chifre? Você olha assim, por exemplo, na televisão e você fala, esse cara aí tá tomando bola nas costas. Não, eu vejo, eu conheço o corna só no jeitão deles. Só pelas oreiras. Olha naquela banda ali, por exemplo. Ali tem o corna ali. Ali tem o pessoal. Você acha que o Abujanga tem cara de corna, velho? Ele tem só a cara não, o corpo também. Quer dizer que o corno tem um corpo. É, o corpo tem um jeitão de andar e tal, né? Você já foi corno, cara? Eu fui corno, uma vez que eu sei, né? Porque o corno realmente é bom que não saiba, né? E a primeira vez foi a mais dolorida, rapaz. Como é que foi? Conta-se. Eu namorava uma criatura lá no Ceará. Uma criatura? Uma criatura. Uma sujeita. Aí imagina que deve ser pior que a mulher do Pedro Álvaro Cabral, essa mulher. Não vai. Cara, aquele namoro que você só vai na casa da menina no fim de semana, eu trabalhava, estudava e tal. Uma semana eu falhei, não fui. Quando voltei, a mulher tinha casado com o vizinho, viu? Aí eu saquei que o chifre era antigo. Porque pra casar, porque o negócio já vinha rolando, né? Eu não sei, pode ser uma paixão repetir, né? Casou com o vizinho e o vizinho era mais feio do que eu, viu? Como é possível isso? Eu não sei, rapaz. Eu fiquei desgostoso. Eu entrei em parafusos. Eu não tinha ainda todo esse cabedal cornístico que eu tenho hoje, né? Porque o sujeito pra ser corno tem que saber administrar o chifre. Entendi. Se não souber administrar, a raiz do chifre desce e atinge o coração do cara. Eu tomei um chifre uma vez. Vou te contar esse assunto. Eu nunca contei essa história publicamente. O cara casou com a minha mulher. Foi, né? E o cara era argentino. E aí quando me convidaram a fazer o CQC, trabalhando na Bandeirantes, era um monte de argentino que trabalhava aqui. É, o cara tava lá. Eu quase cheguei com uma bazuca pra destruir esse negócio aqui. Mas hoje tô aqui, os argentinos me tratam direitinho. Não, tá certo. Não, e o corno... Eu, inclusive, lancei a Declaração dos Direitos do Corno. Como é que é isso aí? A Declaração tem uma Declaração dos Direitos do Homem. Eu lancei nesse disco de 500 anos de chifre. Tem lá a Declaração. O primeiro artigo é esse. Todo corno tem o direito a ser tratado como gente. É o caso seu. Poxa, obrigado, hein? Você é um cara que faz um som que já fez politicamente incorreto. Black people car, falava de... Black people car. Né? Quanto você fala de corno, fala de mulher, fala de homem, fala de viado. Viado. E hoje tá todo mundo pegando no pé aí que não pode falar isso, não pode falar aquilo. Como é que você se mantém, Falcão? E o que você pensa dessa história, Arthur? A questão, rapaz, é que eu sou um cara que sou politicamente incorreto, mas sei, né? Eu sei penetrar nas camadas sociais, né? Ok, Falcão. Ok, Falcão. E eu sou o cara que acho que cada um tem que falar o que quiser, acabou, e arcar com as consequências, né? É claro que tem muita gente que não admita o que você fala, mas... Não tem problema, a gente continua a falar, né? É isso aí, é assim que tem que tratar, Falcão. É isso aí. Você teve a infância, como é que era o nome da tua cidade, Falcão? Eu nasci numa cidade lá no sul, centro-sul do Ceará, chamada Pereiro. Pereiro? Pereiro, uma cidade lá, rapaz, que até os meus 10 anos de idade eu morei lá e não tinha energia elétrica. Eu vim ver uma lâmpada acesa assim com mais de 10 anos. Tá falando assim, é? Pô, e televisão também, eu vim ver com mais de 10 anos. Você tomava banho de canequinha? Tomava banho de cuia. Não é a cuia de gaúcho, não, aquela cuia de gaúcho, não. A cuia cearense é aquela, a cabaça, você corta a cabaça no meio assim e faz tipo uma caneca que você mete na água e joga na cabeça. Mas você teve uma infância bem humilde, Falcão? Não, não era humilde, não, porque meu pai era um dos caras mais bem assim. Era o Eike Batista lá da cidade, meu pai. Aí meu pai era dono da loja, era dono da farmácia, meu avô foi prefeito, não sei o quê. É que a cidade não tinha condição. A cidade é que era lascado mesmo, é. Entendi. Mas a gente lá, pra você ter uma ideia, a cidade toda tinha umas duas geladeiras só movidas a querosene, uma delas era lá na minha casa, meu pai comprou a geladeira. Você era a ostentação, você era o MC Guimê da cidade. Inclusive, cara. Você falava aqui assim, estou dirigindo a minha geladeira. Inclusive foi bom você falar nisso. Olha a música, olha o rap que eu meti. Estou dirigindo a minha geladeira. Quem não daria pra rap? Foi bom você falar nisso porque eu sou brega a ostentação. Eu sou. Faz tempo que eu ostento e os caras nem notam. Agora pareceu esse negócio de ostentação. Eu gosto do teu estilo, cara. Tem uma fotinha. Mostra aqui essa fotinha. Mostra os detalhes pra aquela câmera lá. Tem uma fotinha sua de quantos anos é isso aí, ô Focan? É o seguinte, é que foi quando eu comecei, né? Deixa eu mostrar. Você era cantor nessa época? Você era cantor? Ah, é o seguinte. Me diz uma coisa, pra qual presídio foi que você tirou essa foto aí? Aqui não, aqui é o seguinte. Presta atenção, aqui tem uma história. Epa. É que o mulherio, principalmente, gosta, quer ver o meu olhar penetrante sem os óculos. Por favor. Então, pra não estar atirando e botando óculos, tá aqui sem óculos. Entendi. Só olhar aqui. Quer ver o meu olhar? Quer ver o meu olhar? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Você já foi, você já quase, teve problema com a justiça pelas tuas músicas alguma vez? Alguém te encheu o saco pelas coisas que você faz? Não, mas um vereador, uma vez eu tava numa TV lá em Santos, com um paletó que era uma bandeira do Brasil. Ok. Aí o vereador ligou, o programa era ouvido, o vereador disse, vou entrar com uma representação no Supremo Tribunal contra esse filho do Águia que está detupando a bandeira nacional. Ficou ofendido porque você tava com a bandeira? Era o paletó que era a bandeira, né? Não, amor de Deus. Não, amor de Deus, Falcão. Eu sou patriota, não posso usar a minha bandeira, não? Claro que pode, deve usar a tua bandeira. Mas aí também teve um caso lá no interior do Pernambuco que eu gravei aquela música Homem é homem, menina é menino, política é política e batula é batula. Homem é homem. Menina é menino. Pega o violão, pega o violão. Tem violão aqui do lado pra quê? Pra esse negócio aí. Ah, rapaz. Vamos lá. Essa eu gosto muito. Essa aí é uma espécie de um hino. Mas isso tem que tirar os anéis. Por quê? Vou deixar aqui. Não estou lidando com o anel, tô só colocando aí. Pra poder tocar, cara. Como é que eu vou tocar com esse anel? O homem nasce sem maldade em parte nenhuma do corpo O homem é lobo do homem Isso explica a viadagem congenta e a batulagem adquirida Sendo assim quem nunca queimou o anel quando o menino Queimou o ar quando o crescido Isso explica novamente a história da viadagem adquirida Agora! Agora! O homem é homem, menino é menino Macaco é macaco, viado é viado Homem é homem, menino é menino Polícia é polícia e baitola é baitola Salva de palmas para o Balcão! Marcelo Teve um corte agora pra tua cara Você tava olhando com uma cara pra cá? Eu tava triste Porque eu fico com dó da letra da pessoa Falcãozinho, me fala uma coisa A gente tem muita coisa pra te falar Mas você é um cara que recentemente foi chamado Pra entrar pro mundo da política Eu tô sabendo dessa história Foi, foi chamado E por que não? O Tirinica tá aí Ó Tem muita gente que tá fazendo Sucesso Trabalhando bem Porque o Tirinica trabalha direitinho Trabalha É um deputado bom Eu estive lá no gabinete Lá em Brasília É um cara Interessado E fiquei sabendo inclusive Que você é uma inspiração dele É Ele inclusive tem muitos projetos lá Que ele introduziu lá Que ele me procurou pra Né? Por exemplo O projeto que ele quer introduzir lá Que é do As calçadas rolantes Calçadas rolantes Você vai pro centro da cidade Daqui pro centro Você vai Sobe na calçada A calçada ele leva É rolante Vai embora Isso é realmente uma ideia? É bom Isso é realmente uma ideia? Os palitos de fósforo Com duas cabeças Ele vai introduzir também Você risca um lado E tem o outro lado Pra riscar O papel de gêmeo Com história em quadrinho Né? Ele tá aqui Dafecana e lendo aqui Já claro Claro Vendo uma historinha Isso tudo É ideia que eu dei pra ele Mas ele ainda não teve condição Porque no congresso Tem umas panelas lá Que eu acabo Os assuntos importantes Mesmo do país Como esses aí Não vão pra frente Não vai Mas você não seria político Falcão? Por que? Não, porque eu acho Que o político Tem que ser político mesmo 24 horas Tem que ser profissional Eu não sei nada de político Eu vou pra lá pra quê? Mas você é um cara Formado em arquitetura Olha aqui Você é um cara Com terceiro igual completo Você é um cara Que tem condição De fazer o negócio acontecer Inclusive eu tô sabendo Que te chamaram Pra ser candidato A presidência da república Presidente da república Sério mesmo, Rafinha O cara de um partido aí Desses partidos menores Me chamou Que se eu quisesse Era candidato a presidente É o PM O partido do manicômio Eu tô sabendo Que tchau Não vou dizer o nome Do partido aqui não Porque o cara vai negar O cara vai dizer que não é Que ele é político Ele não tem nada Imagina ser lá no Borão Eu não fui sabe o quê, cara? Eu sabia Que eu ia fazer A maior onda Nesses debates Principalmente E os caras iam me eleger Já pensou Me eleger Presidente Ia fazer o que lá? Aí eu tava lascado Não é que eu ia resolver Inclusive porque A minha plataforma Era o seguinte Se eleito for Eu já não sei No dia seguinte Ou então Me mando prender Eu mesmo Sim É tipo eu Me chamaram pra fazer Me chamaram pra ir pra fazenda Chamaram pra fazenda também Chamaram Eu pensei Eu vou lá Eu vou xingar todo mundo Eu vou deixar Eu vou mijar no chão da sala E vou embora É isso que eu vou fazer Mas a pessoa Se fosse nós dois pra fazenda A gente podia até Entabular um romance lá dentro A gente faz Uma coisa né Uma coisa homoafetiva Não era Tá na bola Deixa eu te falar uma coisa Falta Você entendeu Porque minha cara tava triste Fala uma coisa Eu tava percebendo Quando eu vejo essa imagem A última coisa que eu penso Na minha vida é o sexo Falcão Não dá Isso aqui não dá Falcão É porque você ainda não Você é um daqueles corno Que ainda não aprendeu Não administrou o chifre O cara só quando é um corno moderno Um corno esclarecido É que consegue digerir Que consegue te digerir e ficar tranquilo Você vê por exemplo ali A bujão Mostra com a bujão que ele nem nota Tá feliz Olha os visuais Dá uma olhada nos looks do Falcão Olha só Mais um aqui bonitão Rapaz Você não sabe Mas esse palitão aí Foi o Soma O grande estilista Ricardo Soma Como é o nome dele aí? Ricardo é O grande estilista Eu não sei nem o nome dele Soma Não ele é grande É porque ele é quase no meu trabalho A Pala Altura Pala Altura Soma Soma Ele que desenhou isso aí pra mim E você é inspiração Você sabe que você é inspiração De artistas internacionais Você sabia disso? Com certeza Eu sou assim Sabe quem que se inspirou em você? Você é Kate Perry Olha aí E ela Isso aqui não é um girassol Isso aqui não é um girassol fake É Falcão isso aqui É isso aí É o meu Aliás meu falcão O meu girassol maior que eu tenho O seu é maior Eu acho que tem alguma reflexão Com partes do corpo aí Não rapaz Você sabe que Inclusive eu uso esse mouse aqui Ele se sentindo até Ele tá ligado aqui Na área de lazer Aqui ó Aqui basta um toque Tufa Aí é que nem É um mouse que aciona Eu não vou nem tocar Senão que vai cair na cabeça De alguém ali na plateia E aí ele vai Aqui um clique pra um lado Clique pro outro Assim Tá torto pra esquerda Falcão me fala uma coisa Você já broxou? Rapaz Você sabe que eu não lembro? Não, não, não Fala sério Já, já Já, claro Todo homem broxa Não tem um que não broxa E você lembra Você lembra esse momento? O que que aconteceu? Ficou nervoso? O que que aconteceu? Mesmo porque é o seguinte Um sujeito Um símbolo sexual Que nem eu Vem todo tipo de mulher Pra cima de você Vem viado Vem baitola Vem tudo Então você broxa Não tem jeito Mas você broxou Foi com uma mulher? Foi com mulher Ah, ok Porque com homem Nunca broxou Não, com homem Realmente não tem condição De broxar Porque se eu fosse Eu seria passivo Não era ativo Tem alguma coisa Muito mal resolvida No Falcão Você tá vendo, Marcelo? Ele precisa tratar Alguma coisa Que ele precisa conversar Com o terapeuta Ou muito folgado Também Porque não quer nem ter o trabalho Vem tá lá O pessoal que vai entrando Esse negócio de queima rosca É uma coisa moderna Tem que admitir Mas eu nunca queimei não Tô brincando Tá bom Fez questão de esclarecer O azulzinho você já usou? Não, porque no Ceará Tem uma gama De produtos naturais Ou você pode tomar Catuaba Você pode tomar A bosta de jumento Você pode fumar Entendeu? Ou você pode misturar Mas você passa A bosta de jumento Nas partes? Você fuma Fuma o cigarro Você foi uma bosta De jumento Eu não Eu não Porque eu não precisei Mas é usual Entendeu? Ou seja Você pode fazer tudo Menos beijar na boca Porque É O hálito não fica mais puro Nossa, esse aqui Tá acelerado Mas tá com barra Mas numa situação dessa Você quer endurecer o pau Ou você sai beijando Você que tem que escolher Um abraço Pra família brasileira Um abraço Pra família brasileira Falcão Estou sabendo Que o senhor Tem um talk show Em Fortaleza É verdade Falado Ler White Ler White É um programa É uma espécie de Agora é tarde Sendo mais cedo Agora é cedo Agora é cedo Vamos ver um pedacinho Vamos ver Esse negócio bate Até as maiores emissoras do país É interessante Porque a gente passa ele Na quarta-feira No horário do futebol Então tem vezes Que ganha do jogo Que ganha do jogo Cara, é Vamos ver aqui então O pedacinho do Ler White Vamos ver O que é isso? O que é isso? Primeiro eu quero agradecer O Steven Spielberg O Jorge Lucas Pela execução Dessa vinheta Maravilhosa Sensacional É da Pixar Eu sei que é um talk show E você entrevista É verdade Então vamos fazer o seguinte Vamos trocar Troca, troca Vem pra cá Vem pra cá Agora eu vou ser eu Falcão 2 Será entrevistado Pelo Falcão 1 Me pergunte o que você quiser Falcão Minha vida é um livro aberto Para você Tudo bem, Rafinha Tudo bem, graças a Deus Tudo beleza Tudo ótimo Diga uma coisa Você nasceu no Rio Grande do Sul Eu nasci no Rio Grande do Sul Eu sou gaúcho Não muito praticante Atualmente Mas sou Por que vocês estão rindo Não foi isso que eu quis dizer Aquela piada antiga Você é de Passo Fundo pra cá Ou de Passo Fundo pra lá Não, eu sou de Porto Alegre Eu nasci em Porto Alegre Por falar em Passo Fundo Você ainda tem essa mania De comer net de sertanejo Você já percebeu que toda vez que eu sento aqui esse assunto Eu vou cantar uma música em homenagem a esse momento Eu fiz uma piada E eu me arrependi Mas estou com meu programa Então no fundo Não me fudir Obrigado Obrigado, obrigado Tá bom? Me saiu bem? Muito bem Muito legal Mas vamos falar com a série Mas você sabe que até um dia desse Eu não sabia nem quem diabo era Rafinha Rafinha Bastos Não tinha nem ideia Muita gente também Como é que você apareceu? Onde é que você surgiu? Foi assim de uma hora pra outra? Olha, em 1976 Isso vai, eu vou falar até 2045 Sim, bora, vai Nasci no Hospital Ernesto Dornelis em Porto Alegre Mas primeiro, antes teve um fornicamento do seu pai com a sua mãe, né? Parece que foi Deve ter sido uns nove meses antes Foi nove meses antes A gestação do gaúcho é igual do resto do tempo? Igualzinha É tipo um ser humano É tipo um ser humano Mais ou menos por aí É a mesma coisa Mesmo tempo, direitinho Nove meses? Nove meses Nove meses Ceará também é a mesma coisa Você nasceu em 1976? Em 1976 Rapaz, eu acho que você é meu filho É, eu fiquei, peraí Ó, o tamanho, né? O cara... Não, bicho Tá se nem entendendo em águas Pai Pai Mas ó, calma aí Já que a gente tá falando de datas de nascimento Senhoras e senhores Hoje É o aniversário do Falcão Entra o bolo Entra o bolo Vem cá Entra o bolo 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 Rapaz, o cara pediu com tanta boa vontade Obrigado Falcão, obrigado pela tua visita Olha só, no final do programa o Falcão volta Pra fazer a musical sensacional O próximo rock tem mais programa Agora a tarde está demais Não sai daí Então sai Que papo, papo legal, né Marcelo? Foi muito legal Adorei o Falcão Mas recebo outro cara muito brega do meu lado Gustavo Mendes Gustavo Mendes Você não é brega Você não é brega Brega não Brega não Logo hoje que eu tinha preparado o almoço Sua homenagem Pra demonstrar todo o meu amor por você Você tá legal Em homenagem ao Falcão Eu queria cantar pra você Olha os seus olhos Posso? Claro, pode cantar pra mim Pega a minha mão Por favor I love you tonight I love you O que? Tonight I love you tonight Meu sonho é passar Lhe arrolar Todo mundo que senta aqui Quer me pegar, Marcelo e Beto Por isso que eu tô bem longe Por isso que eu prefiro ficar bem longe O Gustavo Mendes É um encontro É Pelanza E é Beti e Safira O que que sai desse negócio? Olha, sai uma suruba incrível Não Todo respeito ao Pelanza A Beti A Beti A Beti Beti e Safira É danada Danada Vocês tem que ver Dois brasileiros Que nunca se juntaram Pra tomar um café Vão se encontrar agora Agora é tarde Vai lá Foi Senhor, senhores, boa noite Agora é tarde Vai juntar dois brasileiros Que nunca Nunca antes se encontraram Pra tomar um café De um lado Ela que é Empresária Fina Rica E atualmente Conquistou o coração Não só de Roberto Juss Mas também De todo o Brasil Beti e Safira Você tá bom? Você tá com três apartamentos Só aqui no pescoço Aqui, ó Reparei Ah, eu acho que mais E do outro lado Ele já foi colorido Hoje tá mais pra preto e branco É o vocalista da banda Hey Start Esse cara maravilhoso Que até eu comeria Pelanza Mas eu não te daria Tudo bem, seus lindos Boa noite Nos apresentamos Já somos amigos Já podemos cutucar No Facebook Então chegou a hora do Se vira nos 20 Eu vou fazer uma pergunta Pra vocês E aí vocês têm que me dar Três respostas Do que vocês pensam Que o outro responderia Partes do corpo Que dão arrepio Valendo Olha lá Beti já acabou Caramba Tá muito rápido Só rápida Cinco segundos Acabou Acabou Dois foi pra dez Acabou o tempo Primeira parte As orelhas Eu acho que ela deve sentir Muito calafrio nas orelhas É, esqueci das orelhas Viu Porque eu pensei em outras coisas Mas vai Você sente arrepio na orelha, Beti? Eu sinto O frisson O frisson Certa a resposta Então a orelha Segunda Os pés Deixa eu beijar o seu pé Não Lamber o seu dedo Também não Vai menino Vai terceira Na nuca Também Você acertou tudo Tudo Esse menino não gênero Agora vamos ver se eu sou um gênero Vamos ver Mão Mão Toda machucada e torada Uma mão Cheia de calos Que fazia muito Mas essa é a esquerda Não é a direita Sinto mais cócegas na mão Não tanto É a mesma coisa Cócega e a repria é a mesma coisa Acertei Então fala que ela acertou Então Acertou Segura Pé No pé eu não sinto Fala que sente Desculpa, Beti O problema é ele assumir que sente Porque aí vai a noiva dele Começa a chupar o dedão dele Ele vai ficar P*** Tá bom, então eu errei Boca Boca sim Você já passou muito Muito infano Foi? Não, cara Eu sou um cara confortável E agora chegou a hora do Por que você disse isso? Primeiro Para Beti Zafir Pelanza disse A seguinte frase Lembrando que O cabelo é meu Faço E sempre fiz nele O que eu quiser Tô cagando Pra opinião dos outros Então f*** Entenderam? E vão arrumar Alguma coisa útil Pra fazer Que eu tô de saco Cheio de criança Querendo se meter Na minha vida Com opinião de merda Gente, eu nunca falei isso Não, ele disse Ele disse isso Ah, de novo você? É Peraí Ele tá cagando realmente Pra opinião alheia Em relação ao cabelo dele Deixa eu ver de novo O que você acha do cabelo dele? Uma graça Combina com ele Eu gosto de você Eu também Eu gosto de você Eu também Eu gosto de vocês dois Eu também A gente se ama muito Gente A gente se ama muito Essa é a música de amor A música de amor Foi a música de amor Best friends forever Por que você disse isso? Acabei falando um pouco De besteira Vodka, vodka Nesse sentido Vodka, whisky Isso acaba acabando Com a vida da pessoa Não entra no Twitter Bêbado Não entra Não faça isso Vai dormir Vai dormir Vai dormir Vai Agora ele vai ter que adivinhar Por que você disse isso É o seguinte Primeiro Tenho fachada de cabaré Interior de igreja Por que Betis Afir disse isso? Talvez pra dar uma cutucada Em alguém Ou em alguma coisa Não Eu apareço Pra ser meio porra louca Mas não Eu tenho interior de igreja mesmo Muito bem Agora chegou a hora Do me canto Eu te canto Betis Afir vai dar uma cantada Em Pelanza Usando as palavras Que eu tenho ali Coitado de nós Vai ser maravilhoso isso Olha, tem minha casa aqui Só de joia Pelanza Você é lindo Eu quero que você Vinha fazer uma viagem Internacional Comigo Você topa? Topa agora Ah, então vamos Que minhoca é essa No meio da minha cantada? Minhoca Tem que botar palavras Mas não dá pra você botar Uma palavrinha melhor Minhoca é lindo Acaba com qualquer cantada Lá nós vamos comer Muito churro Mas tem sabe aonde Em ponta Melado engorda Nós não vamos comer Maravilha Né? Não posso Tô gordo Tô gordo Britadeira Seu coração Ah é Ficou uma britadeira Explode coração Manda uma vez É a vez de Pelanza Pode ficar aí No mesmo lugar Valendo Bet Eu queria te levar Comigo Pra gente fazer Uma lã de mel Inesquecível Aproveitar O nosso hotel 5 estrelas Dentro da jacuzzi Não vou deixar ninguém Fazer macumba Mata a galinha preta Nada Galinha de macumba No nosso amor E eu fico louco Igual um cabrito Porque Não tirar uma selfie Não tirar uma selfie Pra fechar esse nosso amor Na jacuzzi Na jacuzzi Na jacuzzi Ponto pra ele Muito bem Volta pra cá Pelanza Você foi melhor do que eu Ponto pra você Negaria Óbvio É que meu Um pouquinho Os dois ganharam Os dois foram lindos Gostou de conhecer Pelanza? Muito E você também Que eu não conhecia Gostou de conhecer Betis aqui? Gostei Betis Simpatia Prazer Beijo na alva Até semana que vem Seus lindos Tchau Eu gostei Eu gostei Você promoveu O Augusto A avó Ela tá solteira A Betis A Betis A Betis A Betis Eu fui lá Interessante A Betis A Betis Cá entre nós A Betis A Betis é Milfi Ela é Milfi Toda chorosa Com creme E o Pelanza gostei Ele é bem inteligente Ele é rápido Ela é gostosa Com creme Um beijo Um beijo pro Pelanza Um beijo pra Betis Obrigado pela participação Um beijo de mim Ah não Um beijo de mim Pra eu poder ir embora Feliz Pode ir embora Vai Viva aqui Viva aqui Viva aqui Nós vamos me levar No comercial rapidinho Na volta Tem mais Falcão Aqui comigo Não Sai Homem é homem Mulher é mulher Cachorro é cachorro E Riado é riado Tá bom Já que você tá falando Gente é o seguinte Pra acabar o programa de hoje Tem o musical do Falcão Obrigado pela tua visita Vamos para o Falcão Senhoras e Senhoras Foi legal Mas antes Antes De terminar esse programa Com o musical Você confere um quadro Que eu quero te apresentar Se chama Censura Livre É o seguinte Nós pegamos o pi Sabe pi Quando você fala palavrão Sei pi É Você fala sei lá Cu Ah B***ta Vai tomar no cu Isso Tem um pi aí Então a gente pegou esse pi Botou em lugares diferentes E muda o sentido das frases É isso Censura Livre na tela Vai Nossa Mas que p***a maravilhosa Que loucura Moacir Franco E hoje tem show Ontem eu fiquei lá Até duas da manhã Pulando na p***a Foi muito legal Eu voltei a malhar Ela voltou a p***a E vocês fizeram o que de morro Como era p***a É uma questão de saber Se na vida Tudo é uma questão de p***a É saber se p***a Chega Quando as coisas não dão certo aqui Porque tem um p***a Não ganha nada Olha A hora que ela sentar no r***a E vier essa seresta Olha O Brasil vai explodir de emoção Buenas Kleber Machado Sua p***a sempre Marcante no Bem Amigos Grande Kleber Machado Como foi seu final de semana? Foi bem Ah o meu foi ótimo Eu dormi na casa do meu amigo Nossa Foi demais Depois que me p***a Foi isso que eu mais gostei Ah e aí não fica F***a consistência F***a mole Não 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 Se eu tivesse Um p***a como o seu Eu tava em Hollywood Nunca mais vocês me vinham aqui Eu não sei o que eu fazia em Hollywood Mas eu Olha aí eu ia pegar todo mundo Não está tão assim bucólica aqui na praia Não está lindo aqui Não está lindo? Pois é Porque nós vamos falar de d***a Vamos falar de d***a Que você domina né gata Bom O Kardec está à disposição de vocês Willian, Arnaldo, Vilaron Pode bater p***a com o Kardec As vezes as pessoas acham Vem pela minha calma Pela minha aparência Mas poucos sabem As vezes as noites que eu passei sem d***a Enquanto o negócio não fechava Muito bem Falcão obrigado pela tua visita irmão Obrigado Volte quando você quiser Vou voltar A casa é tua Obrigado Senhoras e senhores pra acabar o programa de hoje O meu amigo Os dois maiores comediantes do Brasil Com vocês Falcão Vamos lá Você é a letra X da palavra Você é o que sobrou do que nunca houve A matemática do amor É o 6 do 69 Você é o que move Remove o que me comove Você pra mim é uma vírgula Antes de um zero Você é o que eu quero E vener E o que eu mais espero Me apegue o professor Páscoa Ao contrário Me prove Você é a letra X da palavra Log Tantas vezes eu deixei de morrer Pra você não ficar de um bar Eu até já urinei Doitavo andar Só pra você Inavor Inabora um guarda-chuva Tantas vezes eu deixei de morrer Pra você não ficar de um bar Eu até já urinei Doitavo andar Só pra você Inavor Um guarda-chuva Eu até já urinei O perigo Inavor Padura A CIDADE NO BRASIL